Bom, Clube da Esquina número 2 é uma música que o Milton fez com o Lô Borges e o Márcio Borges e é daquelas canções mais lindas que a gente ouve, que eu ouvi muito tempo quando eu morei na França, eu fiquei um ano morando na França e aí eu tinha um disco do Bituca chamado, eu tenho ainda, chamado Angelus e tem uma versão nesse disco, Angelus, que eu ouvi demais aquela versão ali, ficava ouvindo aquela música e pensando, um dia eu vou gravar essa música e aí chegou esse dia, que é agora no Casa de Bituca, o disco que eu estou lançando com o Quinteto com o Daniel Santiago, o André Vasconcelos, o Márcio Bahia e o Gabriel Gross e a gente fez uma versão dela, na verdade, acho que ela tem duas coisinhas que eu acho que fazem a diferença porque a harmonia dela foi praticamente mantida como normal, as notas da melodia também foram mantidas como original mas a gente mudou o ritmo da melodia, porque da nossa versão ficou assim, o tempo até aqui fica... o ritmo fica sempre assim... o ritmo fica sempre assim... em função desse ritmo, o baixo faz uma levada em função desse ritmo e o violão também e depois a melodia vai saindo de lugar, porque ela também anda para outros lugares e o Gabriel Grossi, na gaita, faz uma outra melodia por cima, brincando com esse ritmo também então acho que essa é a pegadinha inicial, é o ritmo melódico, né? que normalmente seria... porque se chamava moço, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem né? que é uma coisa mais parecida com aquele samba do João Donato até, o meio bolero, meio samba, meio latino também tem um sabor latino também, e a gente fez com uma levada baseada nesse ritmo da melodia que eu vou tocar de novo pra vocês que é o... e aí 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 essa é uma outra pegadinha que tem no arranjo também, que a gente faz uma mudança, a gente tá tocando ela num tom normalmente é... quando rola essas modulações é... a gente sobe um tom, né? nesse a gente baixou um tom, então tá em dó e depois ele vai pra si bemol então dá essa sensação gostosa também de uma mudança ao mesmo tempo mantendo o original e a estrutura também original da música vou passar de novo esse trechinho mudando pra... pra si bemol e aí 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 o final também e aí e aí e aí e aí e aí E tem uma outra coisa aqui para os bandolinistas Eu fico usando, tentando usar muito um efeito Que a gente chama de campanela Que é usar cordas diferentes No começo é Aqui Eu podia fazer aqui Mas aqui dá um outro efeito Isso para os bandolinistas Os guitarristas também podem fazer isso Mas é isso aí A gente mantendo o respeito e a admiração Pela música do Milton E ao mesmo tempo Dando uma visão Com muito sentimento, claro Da obra dele Através dessa coisa linda Que é o Clube da Esquina número 2 Obrigado gente Até a próxima